Música 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 Ouvir na ponta, o leite das joelhas, o corpo da piseira da sala. Ouvir na ponta, o leite das joelhas, o corpo da piseira da sala. Venha no ano, a primeira, a pessoa trouxe o meu mundo pelo meu atrai. Aprendi a me virar sozinha, e sua noite troca a letra de Deus Aprendi a me virar sozinha, e sua noite troca a letra de Deus Amém